Antes de falar pra você que eu gosto, gosto, nós gostamos, nós não gostamos, mas nós temos que suportar porque não tem outro vínculo de vida. Já faz 5 anos que nós estamos aqui. 5 anos. Uma cidade e várias realidades. Na série Cidade Cendida, o Jornal 2 traz as diferentes situações de vida e de moradia em Bauru e como as pessoas estão enfrentando o coronavírus. A pandemia da Covid-19 não é vivida por todos da mesma forma. O projeto, a escola, é tudo lá no Ferradura. Tá entendendo? No Redentor. Aqui não tem um posto de saúde, o posto de saúde é no Redentor. O mercado é no Redentor. Então, tipo aqui, aqui é um modo que nós estamos tendo é pra viver, mas pra sobreviver é difícil. porque não tem um posto, não tem um médico, não tem nada aqui perto. Não tem uma escola, não tem nada. Nós já estamos esquecidas aqui, com o mundo funcionando. E você imagine parando o mundo nós aqui? Paramos tudo também. A gente faz a prevenção da gente mesma em casa, né? Que a gente, todos nós temos máscara. Nós sai, nós põe as máscaras. Quando nós volta, nós faz a limpeza. Então, as crianças têm o álcool deles, nós temos o nosso. Se um pegar, todos vão pegar. Você tá entendendo? Então, por isso que a gente tá tentando cuidar o máximo pra um que não pegue nenhum. Graças a Deus que, por enquanto, aqui ninguém ficou doente. Aqui ninguém teve sintomas de nada. Por mais que seja que ninguém veio aqui nos orientar, nos ajudar. Como a gente mora em cinco famílias num terreno, fora as dos lados, que a gente também cede a água. Então, a água, ela não é aquela água forte, mas também não é aquela água fraca. Cada uma tem a sua fossa aqui, abre, né? A gente tem o banheiro, o banheiro tem descarga, entendeu? Toma banho também, vai pra fossa. Meu marido tinha um carro velho, aí tava quebrado, aí meu marido foi e trocou nesse terreno. Falou, ó, o que eu tenho? Que agora, no momento, eu não tenho condições de dar dinheiro. Aí a gente chegou aqui, só tinha casinha de madeira. Só que tinha água e tinha luz, entendeu? Aí, desde aquele dia, nós estamos aqui. Não é legalizado. Então, a gente, tipo assim, a gente ia vir pra cá sem ele, sem ver ele, sem saber o que tava acontecendo. Nós apenas tava num sufoco, precisando. A gente pegamos e entramos dentro da casa, porque senão a gente ia ficar na rua. Mas a gente não queria isso. A gente quer uma casa de tijolo. A gente quer prioridade, privacidade. A gente quer uma coisa que a gente paga, que a gente sabe que vai ser da gente. Essas condições que nós estamos não têm serviço. Não tá tendo. Não tem serviço. A gente não acha serviço. Não tem, ó. Eu fazia um monte de faxina. Eu pegava faxina, tinha visto que eu ia semana inteira, até dia de domingo, pra fazer faxina. Só que hoje em dia, a maioria das pessoas tem medo. Eu tava trabalhando na reciclagem. Eu tava recebendo em torno, eu trabalhava um mês pra receber 700, 800 reais por mês. Sem vale, sem nada. Só o pagamento. 700 reais por mês. Chegava no mês, não dava. Eu não tinha como. Eu morava no Tangarás. Eu pagava 450 reais de aluguel. Pagava água, pagava luz. E eu não tava tendo condições de se manter. Pra comer mesmo, eu tinha que comprar o básico mesmo. Acho que nem esses dias mesmo, eu tava falando pro meu marido. Eu falei assim, ó, eu não tenho nenhum registro na minha carteira. Você acha que um dia eu posso aposentar? Ele falou pra mim, você pode. Pela sua idade, você pode aposentar. Aí eu falei, plena, então, mas só que eu queria contribuir um dia, porque eu não sei, uma hora ou outra, a gente pode acontecer alguma coisa e a gente tá contribuindo. Então, tipo assim, a gente tamo aqui, já faz cinco anos que a gente vive aqui. Então, tipo assim, a gente não vai sair daqui, tipo, de mão banana, tipo assim, a prefeitura vai vir, vai tirar, vai pôr a gente de qualquer lugar. Não, não, a gente não é bicho. A gente é ser humano. Enquanto a gente conseguir brigar, a gente vamos brigar. Mas a gente vamos brigar por uma melhora. De zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, bagaquão, é pangano. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora... Lá não existe felicidade de arranha-céu. E aí O que é isso?